E aí, pessoal, vamos falar aqui sobre um lugar bem longe daqui, um filme bem inesperado, um drama ali de uma menina que mora num brejo, que também é conhecida como a menina do brejo, que é a Caia, né, e ela conseguiu se virar ali nos pântanos da Carolina do Norte, e, né, acontece uma suspeita de homicídio e, coitadinha, cai sobre ela. Então, assista esse filme na HBO.